UF Estou vendo os meus ok Então pessoal do Youtube Como é que é Youtube? Estás bem ou não? Eu sou o André e tu és quem? O André Então estás bom ou não? Estás bom Temos aqui para falar das porcas do Facebook É para cuidar essa parte Fala aí o que é que tens a dizer sobre as porcas Faz assim Eu acho que as porcas não tem mais nada a fazer na vida então vão para ali expor peito, então elas vão lá e os gajos ficam todos contentes tipo, pedem para elas mostrar a mama eu pensava que era tipo, o setia com cheio, este peito, com este peito e boteu o melhor enchimento ao palhaço acho que uma pessoa vai tirar fotos com o facebook assim, normalmente elas tiram fotos assim o que é que a gente passou? elas dão assim com a outra e elas fazem assim tipo, Suzana aquelas meninas que ficam tipo no chat no Omegle e depois ficam lá ou elas ou os rapazes porque eu já peguei vários se masturbando também lá raparigas eu acho ridículo por favor sou um celular eu acho engraçado o facto de essas raparigas mostrarem-se sempre a ler para os rapazes fazerem assim porcas depois metem assim nos comentários vocês criticam vocês conhecerem gostava de ter um príncipe um príncipe como é que elas gostavam queres um príncipe para de fazer essas porcalices queres um príncipe tipo mas as cenas a fazer essas cenas e quando se mostram e quando se mostram mostram-se no África e no FB mandam coisas porcas para toda a gente eu e mais não sei o que depois dizem ah vocês criticam sem conhecerem então o que é que elas estão a demonstrar? elas fazem foto assim não querem nós as critiquemos simplesmente se fosse minha filha era uma chapada já reparaste? será que os pais sabem o que as filhas andam a fazer? eu acho que não sabem ou são os pais muito amarrados amarrados não são otários mesmo não queriam filha como deve ser fazem sabe o que é a mãe que funciona a fazer isso? o que é que aconteceu? o que é foda? é que é abusado pelo sexo isso é mau e há gajos e há gajos e há gajos já ameçaram? já ameçaram? já ameçaram? já ameçaram? não? eles fazem essas porcalices depois dizem ah eu não quero ser criticada não sei que ou seja eu não critico isso é conhecido ah tá bem desculpa no dia seguinte eu estava com outro vídeo começam lá aqueles vídeos porcos e assim ah sou porra eu vim para aqui fazer porcalices e merdinhas e não sei que ah não critico assim sem conheceres era assim ah não sei conhecer o que é que tu me mostras no vídeo? bem pessoal por hoje é tudo vamos continuar a fazer vídeos para youtube se vocês quiserem comentem aqui em baixo temas para nós fazermos vídeos metam gostes se gostaram metam gostes se não gostaram partirem subscrevam subscrevam pá façam essas coisinhas todas fofas que vocês sabem fazer esse beijinho não é pra nada esse beijinho não é pra nada não é pra nada esse beijinho não é por si não é pra nada não é pra nada e não tá